Praia Vermelha, Nubatuba, e eu bordo aqui porque dá pra pescar, surfar. É, porque aqui também é legal. E eu não me engano, não me engano. E eu não me engano, não me engano. E eu não me engano, ainda não me engano. A eu não me engano, não me engano. O que é isso? 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 O que é isso?